O bairro Bom Retiro, em Curitiba, ganhou um novo binário hoje. Os novos sentidos já começaram a funcionar. As mudanças começam neste ponto. A rua Adolfo Stedley passou a ter sentido único da Albino Bor para a coronel João Guilherme Guimarães. Já Albano Reis passou a ter circulação da rua Jornalista Otávio Secundino para Nilo Peçanha. Por fim, a rua José Kalinoski tem sentido único da Albano Reis para a coronel Isaías Natel de Paula. Para organizar o fluxo de veículos, o novo sinaleiro foi instalado também no cruzamento das ruas Nilo Peçanha e Albano Reis. O trânsito tem um crescimento contínuo dos veículos, então nós temos também que adequar as vias existentes. Elas não aumentam, elas são as mesmas, então a gente tem que dar essa estruturação para adequar nessa circulação dos veículos e na demanda desse crescimento dos bairros. Toda alteração no trânsito aqui da cidade é antecedida por estudos técnicos, que cruzam dados de fluxo de veículos, pedestres e impacto no tráfego, baseados também no monitoramento da subentendência de trânsito e nas solicitações recebidas pela Central 156. Existe um planejamento, então dentro desse planejamento nós estudamos as vocações das vias da cidade, se não existe uma estruturação, às vezes a prefeitura dá essa estruturação para adequações geométricas e continuidades de vias e a população acima de tudo sempre ajuda em qualquer iniciativa de trânsito, nos chegam solicitações e a gente estuda no sentido de planejar e ver as melhores alternativas para o crescimento da cidade.